Olá Legião Sinistra! Sejam bem-vindos ao meu canal! Na cultura ocidental, é extremamente comum as histórias de fantasmas, no entanto os japoneses têm suas próprias assombrações, os irei, criaturas que parecem bastante com os nossos seres sobrenaturais, mas que acabam tendo suas próprias peculiaridades. Quando pensamos em fantasmas japoneses, é fácil os associar à figura de uma mulher, de longos cabelos, com vestes brancas, e pele extremamente pálida. No entanto, nem todos os irei são desse tipo. Na verdade, é mais para uma subdivisão, e que só acabou ganhando popularidade a partir do século XVIII. Apesar disso, os irei, não são também qualquer entidade sobrenatural, como demônios, mas sim criaturas, que um dia foram humanas, e depois acabaram se convertendo. Por exemplo, rei com, é o nome dado a um elemento do budismo, que é equivalente à alma. Todos nós, temos dentro de nossos corpos, no entanto ao morrermos, eles saem, e após o funeral, tornam-se espíritos, protetores da família que pertencem. No entanto, como todo mundo sabe, a morte, nem sempre acontece de um jeito bonito. E existem basicamente, três formas em que o rei com, não consegue descansar em paz, e ao invés disso, fica na terra, tornando-se um espírito vagante. A primeira, e mais conhecida em morrer, enquanto se está consumido por uma emoção muito forte, ódio, dor, vingança, amor, e medo. A segunda, é morrer violentamente, normalmente assassinado. A terceira, é morrer, e não receber um ritual funerário, tipo morrer perdido na floresta, e o espírito continuar lá. Com isso podem surgir vários tipos de rei. Confira agora, no vídeo de hoje. Fantasmas japoneses. Captado, em vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus これは,投稿者が家族旅行である岬を訪れた際のホームビデオ. 観光客でにぎわうこの岬。 水難事故が多いスポットとしても知られているのだが。 観光客でにぎわうこの岬は、水難事故が多いスポットとしても知られているのだが。 男の子が親に言われるがまま、橋の手すりへと近づいていったその時。 お分かりいただけただろうか。 画面左端、手すりの外に映るはずのないものが映り込んでしまう。 その視線は何を求めているのか。 これは交通事故現場を偶然撮影した映像。 その日、若い女性が車に跳ねられ亡くなったという。 現場を歩いていたその時。 O caralho! O caralho. O caralho, o caralho, o caralho. O caralho. O caralho. Aqui há um tiro que está numa ilha de um tiro. A mulher está fazendo o trago que está acontecendo. O que é isso? 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 Não é isso? A uma vez que se quase perto do fim da escasca... O que é isso? A uma vez que se veia a espontada... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quem é o seu destino? O que é o que são? E aí O que é isso? Uma história que não é uma história que não está em contigo. Aqui seus jovens têm encontrado o qual é o pôr. Isso é algo assim. O pôr. O pôr. A ver se é um pôr. Vou ver se um pouco. Vamos ver se é um pouco mais cedo. Vamos ver se é um pouco mais. Vamos ver se é um pouco mais fácil. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não.